Olá amigos, olá família planaltinense. Mais um ano que se encerra e um novo ano que se inicia. Eu sei que nós fazemos planos e metas para que o ano que vem seja muito melhor que o ano que passou. Vamos sonhar, vamos acreditar que um dia a nossa bela cidade poderá ser bem cuidada, bem zelada. Venha comigo, vamos construir uma nova história. Tenha orgulho em ser planaltinense. Desejo a você e toda a sua família um feliz ano novo. Que o nosso 2018 seja um ano de grandes vitórias e muita fé. Um grande abraço do seu amigo João Luiz Juninho. Um grande abraço do seu amigo João Luiz Juninho. Um grande abraço do seu amigo João Luiz Juninho. Um grande abraço do seu amigo João Luiz Juninho. Um grande abraço do seu amigo João Luiz Juninho.